Vamos aqui para mais uma resolução de questões. Essas questões aqui são referentes à parte 2 da aula de frações. Pessoal, para você ter acesso a essas questões, já está no link da descrição desse vídeo. Basta você abrir a descrição do vídeo e acessar o link que você vai ter acesso. Dá um pause no vídeo e tenta resolver. No que você tiver dúvida ou você queira ver, talvez, de outra maneira, a resolução, você volta aqui no vídeo. Aqui é um vídeo com a resolução comentada desses exercícios, que estão aí na descrição. Vamos lá. Exercício de número 1. Classifique cada uma das frações em próprias, impróprias ou aparentes. P de própria, I de imprópria e A de aparente. Esse tema aqui, essas classificações, foram explicadas na aula passada. Na aula acima e nessa playlist. Mas eu vou dar um resumo bem tranquilo para vocês. Quando que eu tenho uma fração própria? A fração própria é quando o meu numerador, o cara de cima, ele é menor do que o denominador. Perfeito? Ele é um número menor do que o denominador. Exemplo aqui. 2 sobre 13. Isso daqui é uma fração própria, porque o numerador, o cara de cima, é 2. E o de baixo é 13. O 2 é menor do que o 13? Sim. Portanto, é uma fração própria. Já vou até resolver aqui. A letra C. Ok? A letra C é uma fração própria. Perfeito. Já vou deixar aqui indicado para vocês. Continuando. A imprópria. A imprópria é quando é maior ou igual. O numerador, o numerador, ele é maior ou igual. Perfeito? E quando ela é aparente? É quando, digamos assim, na aula está melhor explicado. Aqui é só resumo. É quando o cara de cima, o numerador, é o cara da tabuada do cara de baixo. Exemplo. Olha só. Vamos aqui. Oito e quatro, né? Oito sobre quatro. Observe que o oito é um múltiplo de quatro. E oito dividido por quatro é dois. A característica da fração aparente é justamente essa. É uma divisão exata, perfeito? Oito dividido por quatro é dois. Portanto, isso aqui é uma fração aparente. Mesma coisa se aplica aqui ao dezoito sobre um, porque dezoito dividido por um é dezoito. Aqui também é fração aparente, ok? Letra B. Trinta e dois sobre cinco. Eu não consigo dividir de modo exato. Porém, o que eu observo? Eu observo que o meu numerador é maior do que o meu denominador, perfeito? Logo, isso daqui é uma fração imprópria. É a nossa classificação. Imprópria. Beleza? E essa aqui, ó. Cinquenta e sete sobre dois. Eu também não consigo dividir de modo exato, de modo a resultar um número inteiro ou um número natural. Portanto, ou vai ser própria ou vai ser imprópria, certo? Só que o que eu observo? O meu numerador, cinquenta e sete, ele é maior do que o meu denominador, dois. Muito maior, né? Logo, isso daqui é uma fração imprópria. Está resolvido aí a questão de número um, tá bom? Beleza, vou mostrar dois. Escreva na forma mista as seguintes frações impróprias. Tradução. Eu tenho frações impróprias. Está vendo? Isso daqui é impróprio. Dá para ver, né? Numerador maior. Essa aqui também. Essa aqui também. E assim por diante. E eu quero escrever isso na forma mista, ok? Como eu posso fazer isso? De várias maneiras. Vou fazer de uma maneira aqui na letra A. Na letra B, eu já vou trabalhar o caso prático, tá bom? Vou fazer de forma mais prática. Olha só. Ai, meu joelho. Olha aqui. O 3 sobre 2, eu posso escrever ele como 2 sobre 2, mais 1 sobre 2, correto? Por quê? Por quê? Eu observei aqui, isso fez parte da nossa aula, que quando eu tenho a soma de denominadores iguais, eu repito o denominador e somo os numeradores. Como assim eu repito? Vou repetir o denominador, desculpa, o denominador, que é o 2. Repetir o 2, porque está somando, né? Ele é igual, está somando, repetir. 2 mais 1 é 3. Voltei para cá, 3 sobre 2. Portanto, isso daqui, esse cara aqui, ele é igual a esses caras aqui juntos. Ok? Só, o que eu observo aqui? Que 2 dividido para 2, eu posso interpretar isso aqui como 1, né? 2 dividido para 2 é 1, certo? Mais 1 sobre 2. Pronto, já está na forma mista, ok? Eu poderia escrever também assim, como nós conversamos lá na aula, que é uma maneira de se escrever, mas atualmente, entrando, digamos assim, em desuso, poderia escrever assim, ó, 1, opa, 1 inteiro e 1 meio. Mas por que isso daqui, ó, opa, 1 inteiro e 1 meio? 1 fica bem aqui no meiozinho, ó, no meio da fração, está vendo? 1 inteiro e 1 meio. Mas por que isso tem desuso? Porque isso pode confundir ali com o lance da multiplicação, ok? Então, eu prefiro escrever dessa maneira. Por mais que esse exercício aqui trouxe da outra maneira, eu opto, eu prefiro escrever dessa maneira aqui, porque em prova isso daqui está cada vez mais raro, tá bom? Mas é importante você saber. Ok, aqui não tem sinal nenhum, tá bom? Mas nesse tipo aqui, ó, nesse tipo de escrita, que o 1zinho está bem aqui no meio e não tem sinal nenhum, você deve interpretar isso aqui como se tivesse um mais, ok? O que entra em contrasenso, porque em matemática, quando tem, por exemplo, x, y, nós interpretamos normalmente que tem um x vezes um y, ok? Mas acho que você já entendeu, vamos lá. Vou apagar aqui, para a gente continuar para a letra B. Agora eu já vou fazer de outra maneira, olha só. Eu vou fazer através da divisão, ok? Porque esse caso aqui, esse caso de eu abrir na fração, ele é muito bacana para a nossa visualização, só que nem sempre ele vai ser tão prático assim. Imagina se eu tivesse aqui 57 sobre 2, eu ia ter que escrever para caramba. Então, a divisão, ela facilita esse processo, olha só. 8 sobre 3, vamos lá. Eu vou dividir 8 por 3, assim que se faz. Eu penso na tabuada do 3, o número mais próximo ou igual a 8, que é o 3 vezes 2, né? O 2 fica aqui, que é 6. 3 vezes 2 é 6. Então, 8 menos 6 é 2, perfeito? Legal. Então, 8 menos 6 fica 2, tranquilo. O meu resto, ele é o 2. O meu quociente, o meu resultado, ele é 2. Então, esse 2 aqui, são 2 inteiros, porque ele é o resultado. Ou seja, veja só, vou melhorar para você. Vê se você concorda comigo que o 8, o 8, ele vai ser igual a 3 vezes o 2, mais esse 2 daqui, ó. Tá bom? Isso é básico ali da nossa divisão, ok? É básico da divisão. O que acontece? O quociente, ó, o quociente vezes o dividendo, desculpa, vezes o divisor, ó, quociente vezes o divisor, mais o resto, esse aqui é o resto, ó, R de resto, é igual ao desão de dividendo, ok? Mas eu não quero embolar vocês, não. Só observe que sempre vai ser assim. Esse vezes esse, mais esse, é igual a esse, ok? Então, o que eu observo aqui? Que eu tenho 2 vezes esse 3 de modo inteiro, perfeito? 2 vezes esse 3 de modo inteiro. Ou seja, eu tenho 2 inteiros, perfeito? Eu tenho 2 inteiros. Ficou feio esse 2, né? 2 inteiros. 2 inteiros, mais o quê? Só isolando aqui, ó, nossa continha. Vou apagar essa conta porque tá muito embolado aqui. Vamos lá. Eu tenho 2 inteiros. Só refazer ela. Aqui em cima. 8 dividido para 3. Aqui fica 2. Aqui fica 6. E aqui fica 2, perfeito? Então, eu tenho 2 inteiros. Já está aqui. E eu tenho resto 2, perfeito? Então, fica 2 inteiros e 2 terços. Tá vendo? Porque esse resto aqui, ó, ele é como se fosse duas partes que sobraram de 3 partes. Porque está dividindo por 3 partes. Portanto, ó, esse daqui fica sempre inteiro. O quociente é inteiro. E o cara de baixo volta para a outra fração, porque ele é as partes, né? O número de partes que foi dividido. E o número de partes que sobrou está aqui, ó. 2 inteiros, mais 2 terços. Ou, se você preferir, 2 inteiros e 2 terços. Perfeito? Poderia escrever daquela maneira também. Mas vamos lá. Continuando. Agora, o 13. O exemplo vai ficando cada vez mais claro. O 13 agora. Vou pegar aqui e dividir nesse cantinho. 13 dividido por 4. Beleza. 4 vezes o 3 é 12, correto? 12. 13 menos 12, conhecido como 1. Ok. Então, essa aqui é a parte inteira. E esse daqui é o resto, né? Então, fica 3 inteiros, mais 1 quarto. Ok? 3 inteiros, mais 1 quarto. Repete a carinha de baixo e bota o resto ali em cima. Ok. Vamos para a letra D. Letra D. 31 sobre 6. Ou 31 sextos. 31 dividido para 6. 6 vezes 5 é 30, correto? Então, aqui fica o 5 e aqui fica o 30. Porque o 3 não vai dar para dividir para 6. Certo? Então, eu trabalho com 31. E o mais próximo é 6 vezes 5, que é 30. 31 menos 30 é 1. Perfeito. Então, olha só. 5 inteiros. 5 inteiros. Mais 1 sexto. Mais uma parte ali de 6. Ok? Beleza. Bem de boa. Vamos agora para a letra E. 57 sobre 11. 57 sobre 11. Eu consigo dividir o 5 por 11? Eu não consigo. Então, eu tenho que trabalhar ali. Consigo, né? Mas não daria o número exato. Como eu posso ir além, fica 57 dividido para 11. Na tabuada do 11, qual número é? Mais próximo ou igual a 57? Concorda comigo que é o 11 vezes 5, que é 55? 57 menos 55 é 2. Portanto, já temos a resposta. Olha só. 5 inteiros. 5 inteiros. 6 mais 2 sobre 11. Ou 2 onzeavos, se você preferir. Beleza? Então, foi isso. Nós transformamos uma fração imprópria em forma mista. Agora, nós vamos fazer ao contrário. Nós temos agora um número misto. Olha só. Transforma cada número misto em fração imprópria. O processo contrário do que nós fizemos. Tá bom? Olha só. Vou mostrar aqui a letra A para vocês. Através do mesmo sistema que eu mostrei a letra A do exercício anterior. E depois eu vou mostrar o abre aspas, o macete para você, que você vai entender através do fundamento que foi citado aqui anteriormente. Mas, calma. Vamos ver aqui. Eu tenho um número misto. Tá bom? E está assim. 3, 1 quarto. 3 inteiros e 1 quarto. É como se tivesse um mais aqui. Perfeito? Tivesse um maizinho aqui. Finge que está assim. Como eu falei, está cada vez mais em desuso. Mas eu trouxe porque vai que cai, né? Beleza. Então, olha só. 3 inteiros e 1 quarto. Eu posso enxergar esse 3 inteiros aqui dessa maneira. Olha só. Eu posso enxergar como 3 sobre 4 sobre 4. maldosamente por quê? Porque aqui, ó. O meu denominador é 4. Por isso que eu fiz isso. Poderia enxergar também como 3 sobre 3. Mas eu vou enxergar como 4 sobre 4 porque o meu denominador aqui, ele é 4. Beleza? Essa é a ideia. Ok. Mais 4 sobre 4 mais 4 sobre 4. De onde você tirou isso, achando? Que ideia é essa? Olha só. Eu não tenho 3 inteiros aqui, ó. 3 inteiros. 4 dividido para 4 é 1. Então, isso daqui é 1. Isso daqui é 1 também. Então, 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Perfeito? Então, eu substituí esse 3 aqui. Beleza. Mais o quê? Mais 1 quarto. Opa. Eu estou diante de uma soma com denominadores iguais. Então, o que eu faço? Eu repito o denominador e somo os numeradores. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Mais 1, 13. Então, fica 13 sobre 4. Ok? Da mesma maneira, eu posso fazer os outros exercícios. Vou pular aqui para a letra C, ó. Vou pular para a letra C, que eu vou fazer ele da mesma maneira. Aqui é 1 terço e 3 quintos. Perfeito? Olha só. Eu posso escrever esse 1 aqui como 5 sobre 5, sem problemas. Legal. Mais o quê? 3 sobre 5. 3 sobre 5. Legal. O 5, eu repito. O cara de baixo, né? Ficou aqui 5. 5 mais 3 é 8. Então, aqui fica 8 sobre 5. De boa linha? É isso. Agora, eu vou mostrar para vocês a regra prática, que é justamente o processo contrário do que eu fiz aqui em cima. Então, se ali eu estou dividindo, o outro eu vou multiplicar. Olha só. Basta eu fazer isso aqui, ó. Eu pegar o 4 e multiplicar pelo 3. Desculpa. O 3 que está de baixo, né? E multiplicar pelo 4. Ou seja, o cara de baixo vezes o cara de cima, tá bom? Vezes o cara de cima, mais o outro cara, mais esse aqui. Ok? Veja só. 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Certo? Mais 1. E o 3 eu repito. Então, fica 13 sobre 3. Tranquilo? Vou fazer aqui o que você vai entender, ó. Vamos para a letra D. Eu multiplico o de baixo pelo de cima e depois somo o outro. 5 vezes 2 é igual a 10. Perfeito? 5 vezes 2 é igual a 10. E mais 1. Mais 1, né? E repito o cara de baixo. Aqui fica 2. Fica 10 mais 1, 11. Sobre 2. Perfeito? E novamente aqui, ó. Eu multiplico o cara de baixo pelo cara de cima e depois somo com esse daqui. E repito o denominador. E eu vou repetir logo o denominador de cara. Repetir o 8 aqui. 6 vezes 8, 48. Mais o 3. Perfeito? 48, 49, 50. 51. 51 sobre 8. Tranquilo? Então, já achei aqui para vocês. Claro, existem outras maneiras de você pensar isso aqui. Mas duas maneiras bem interessantes e práticas. E pode crer que ao longo das aulas, isso daqui, se não ficou claro para você, vai ficar mais claro ainda quando nós trabalharmos equivalência, soma, multiplicação, divisão, subtração, enfim. Tudo isso daí a respeito das frações. Mas já estamos ganhando base aí para trabalhar com vários tipos de questão, ok? Então, eu vou dar uma pausa aqui. Na verdade, eu não vou dar uma pausa não. Eu vou lá para o outro quadro para a gente continuar as nossas duas últimas questões. Vamos agora para as últimas duas questões dessa lista. Questões bem bacanas e bem interessantes aí. Inclusive para concursos públicos, tá bom? E vestibulares também. Vamos lá. 4. Em uma cidade, 4 quintos, 4 sobre 5, dos 280 veículos existentes são automóveis. Deixa eu só ver se meu microfone está ligado. Está ligado sim. São automóveis. E os demais são caminhões, ok? Novamente. Em uma cidade, 4 quintos dos 280 veículos são automóveis. E os demais são caminhões. Está querendo dizer o seguinte, que isso daqui, tudo isso daqui, vamos supor que seja carro, tá bom? É automóvel, ok? E o resto, os demais, são caminhões. Pergunta assim para a gente. Quantos caminhões há nessa cidade? Beleza. Olha só. 4 quintos. 4 quintos. 2. Ou D, né? Eu poderia substituir. Ou 2 por D. 280 é o quê? É automóvel. Automóvel, ok? E o resto é caminhão. Vamos descobrir esse valor aqui. Quanto que é 4 quintos de 280? Ok? Vamos fazer isso. O 2 ou o D, ele vira multiplicação. Então, fica assim, olha só. 4 quintos vezes 280. Perfeito? Virou uma explicação. Nesse caso aqui, é o de baixo pelo de baixo. Aqui tem umzinho escondido, né? Que a gente não está vendo aqui embaixo. Está vendo aqui? Aqui é 280 sobre 1, que é 280. O de baixo vezes o de baixo. E o de cima vezes o de cima. Perfeito? Eu já posso fazer logo essa divisão, inclusive. 280 dividido para 5. Vamos fazer aqui no cantinho. 280 dividido para 5. O 2 não dá, mas o 28 dá. Correto? Então, fica assim, olha. 28 dividido para 5. 5 vezes 5 é 25. Então, fica 25 menos 28. Perfeito? E 28 tira 25? É 3. Então, eu peguei e baixei esse zero aqui, olha. O que eu obtenho agora? 30 dividido para 5. Perfeito? E 30 dividido para 5, eu penso logo no 6 vezes 5, ou 5 vezes 6, que é 30. Perfeito? Então, fica assim, olha. Opa! 30 menos 30 é zero. Portanto, 280 dividido para 5 é igual a 56. Perfeito? Então, aqui fica assim, olha. Olha só. 4 vezes o quê? 56, que foi o resultado que eu obtive ali. Porque eu dividi isso daqui por 5. 280 dividido para 5, que eu obtive 56. Agora, fica 4 vezes 56. Vamos lá. Deixa eu pegar o apagador aqui rapidinho, para a gente fazer isso. 56 vezes 4, ou 4 vezes o 56. Perfeito? 50 e 6 vezes 4. E 6 vezes 4 é 24. Então, fica o 4 sobre o 2. 4 vezes 5 é 20. Mais 2, 22. Perfeito? Então, fica 2, 2, 4. 2, 2, 4. 2, 2, 4 o quê? Automóveis. São 224 automóveis. Perfeito? E os demais são caminhões. Ou seja, quantos caminhões são? 280, que era o total, menos o número de automóveis. Porque o resto é caminhão. Beleza. 280 menos 2, 2, 4. Vamos fazer aqui. Com bastante calma. Para a gente não errar a questão. 280 menos 2, 2, 4. Ok. O zero não dá para tirar 4. Perfeito? Então, pega o emprestado com o 8 aqui. Aqui fica 7. Tranquilo? Aqui virou 7, porque eu peguei o emprestado. E aqui ficou 10. 10 menos 4 é 6. E 7 menos 2 é 5. Isso aqui gera 56. Perfeito? Porque o 2 menos 2 é nada, né? Então, 56. Total de 56 caminhões. Perfeito? Vamos para agora a letra... Desculpa, letra não. O número 5. José possui 480 reais. E isto equivale a 3 quartos de sua dívida na lanchonete de Manuel. Quanto José deve à lanchonete? Ou quanto José deve a Manuel? Olha só. Aqui é uma montagem um pouquinho diferente. Mas você vai reparar como faz sentido o que nós estamos conversando. José possui 480 reais. Ok? E isto equivale a 3 quartos de sua dívida na lanchonete. Qual é a dívida dele na lanchonete? Eu não sei ainda. É justamente o que eu estou querendo. Saber quanto ele deve à lanchonete. E o que eu normalmente não sei em matemática, eu chamo de X. Poderia chamar de K, Y, A, qualquer coisa. Chamei de X nesse caso aqui. Ok? E o que a questão falou para nós? Que ele tem 480 reais. E isso equivale a 3 quartos de sua dívida. Ou seja, 3 quartos de X. De X. Sua dívida. Ok? Na lanchonete de Manuel. E voltando lá para o início. Olha só. Ele possui 480 reais. Isso equivale. Uma coisa que equivale é uma coisa que é igual. 480. Traduzindo. 3 quartos de X. Ou seja, 3 quartos de sua dívida. Equivale a 480. Se você lê e relê o enunciado, você vai interpretar isso. Você precisa interpretar isso. Ok? Já está montado o meu problema agora. Por quê? O D vira multiplicação. Então, fica assim. 3 quartos vezes X é igual a 480. Perfeito? O que vai acontecer agora? O número que está dividindo, dividindo, ele passa para lá multiplicando. Ok? E o número que está multiplicando, o 3 está multiplicando, está em cima. Ele passa para lá, para o outro lado, dividindo. Tranquilo? Vamos fazer isso. Olha só. Ficou assim. X é igual a 480 vezes o 4 que estava dividindo. Agora está multiplicando, dividindo para 3. Porque o 3 estava em cima, estava multiplicando e passou para baixo. Dividindo. Só resolver isso aqui. Eu posso dividir o 480 para 3. 480 dividido para 3. Vamos fazer isso aqui. O 4 dá para dividir para 3. Certo? Que fica 3 vezes 1, que é 3. E 4 menos 3, 1. Perfeito. Baixei esse 8 aqui. 18, né? 18 dividido para 3, 6 vezes 3 é 18. Opa! 6 vezes 3 é 18. Então fica 18 menos 18. Zerou. Legal. E tem um zero aqui, que eu vou baixar ele. Como não aconteceu nada, eu coloco um zero aqui também. Isso fica 160, perfeito? 160. 160. É o resultado dessa divisão, do 480 por 3. Aqui, 160. Vezes quem? Isso daqui transformou em 160, perfeito? Vezes quem? Vezes o 4. Vamos fazer. 160 vezes 4. Deixa eu só apagar aqui. Ufa! 160 vezes 4. 4 vezes o zero é 0. 6 vezes 4 é conhecido como 24, né? Então fica o 4 sobe para o 2. 4 vezes 1 é 4. Mais 2, 6. 640. É o valor de X, certo? Aqui, X igual a... Ops! Ficou feio, né? X igual a 640, ok? Então a dívida desse camarada aí é 640 reais. É isso. Vou encerrar esse vídeo de questões por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido a resolução. Sempre vou buscar aqui fazer passo a passo, olha só, fazendo as multiplicações, as divisões, as somas de modo bem tranquilo, porque às vezes as pessoas erram aqui. E isso não é algo a se condenar, isso acontece às vezes até por uma falta de atenção, tá bom? Ou uma distração ali, porque é tranquilo, mas é importante a gente sempre estar atento, porque às vezes nós vamos entender o conceito, a montagem e dar um vacilo aqui, ou dar um vacilo aqui. Isso é muito ruim quando acontece, tá bom? Então, estou trabalhando com bastante calma aqui com vocês, porque às vezes numa dessas aqui você vai ver onde você errou. Show de bola? Então é isso, vou encerrar essa bateria de questões por aqui. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. E se isso aconteceu, deixe o seu curtiu aí nesse vídeo, não deixe de curtir o vídeo. Compartilhe o canal com os amigos para estar incentivando a produção aqui de conteúdo totalmente gratuito e de qualidade para vocês. E vamos partir aí para as próximas aulas, continuar o nosso aprendizado de fração, de fração sobre as frações, que ele é imenso, ele é um pouco cansativo, mas ele é muito importante. Que vai chegar ali na frente, uma aula de potência, uma aula de produto notável, é uma aula mais curtinha, mas que vai puxar um monte de conceito daqui. Aí, se você mandou bem em toda essa parte de fração, lá você vai arrasar. Então é isso, até as próximas aulas.